Raíssa não sabia que ia ganhar uma festa surpresa. A adolescente estava completando 15 anos de idade. Só que este foi o último aniversário da menina. Há um ano, Raíssa teve a vida interrompida num acidente de trânsito. Era dia 18 de janeiro de 2020. Raíssa voltava de um shopping bem aqui perto com um casal de vizinhos. Eles estavam em uma caminhonete. O carro foi atingido na traseira por um outro veículo que estaria em alta velocidade, bem neste ponto onde nós estamos. Raíssa morreu na hora. O motorista que provocou o acidente não quis fazer o teste do bafômetro. Duas horas e meia depois da batida, ele passou por uma perícia no Instituto Médico Legal que não constatou a embriaguez. Muita revolta, porque você pensar que uma pessoa acabou com a família. Não só com duas famílias, né? Porque a família do pessoal que estava com ela no carro também não consegue ter a vida normal. Sempre pensa nela, sempre liga para a gente preocupado. Para saber como que a gente está. E sempre a gente relembra tudo. Então, assim, é revolta. Pensar que a outra pessoa que cometeu o assassinato, eu falo assassinato porque ele foi um assassinato, ele matou minha filha. Se ele não estivesse bêbido em alta velocidade, ele não tinha matado minha filha. Raíssa fazia planos para o futuro. Queria ser médica, cuidar da família e salvar vidas. Ela ia para o ensino médio, né? Já com esse intuito de ser médica. Era o foco dela, estava bem focada. Um ano depois da morte da adolescente, o caso ainda não teve um desfecho. A delegacia de trânsito concluiu o inquérito. E agora a justiça é quem vai decidir o futuro do motorista que provocou a batida. O Ministério Público colocou dois processos. Indiciou ele em dois processos. Um pelo crime com pouso de trânsito e o outro por crime contra a vida. E a gente gostaria muito que ele fosse a júri popular, sim. Porque ele cometeu um homicídio. Ele matou uma pessoa.